O mundo morde O mundo morde, meu chapa, e sangra O mundo, esse cachorro louco, no eterno mês de agosto Os dentes cravados a fundo, no fundo, são mera brincadeira O jogo vai mais a fundo, nesse jogo do mundo O chato dessa brincadeira é que não dá pra ser criança, senão você dança E aí, pau, pau, já era, hasta la vista O prazo apagará perder de vista Quem duvida, no fundo, não sabe o que é a vida Vem em brancas nuvens, pra não fazer diferença No final, esse alguém nem tem É duro tentar encarar os duros muros que se põem no mundo Entre o início e o sucesso Entre as pessoas e o amor Entre você e você Tudo que é sólido, desmancha na primeira mordida do mundo As cicatrizes, essas ficam No fim das contas, todo mundo faz contas No fim do mês, do pedreiro, ao chinês, do presidente, ao burguês Isso é o mundo, todos nós O que morde, afinal, somos nós Uns aos outros E isso é o que é mais difícil É meu chapa, o mundo morde E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri